Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a minha amiga e se vocês querem conferir mais um vídeo, vem comigo! Então gente, o vídeo de hoje vai ser de Natural Desaster! E eu tô com a minha amiga Júlia! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o São Parker! E acabou aqui uma partida, e se vocês não viram aqui no meu canal, eu postei um vídeo que apareceu eu fazendo slime! Aproveita lá, dá um like no vídeo! Aproveita e já dá um like nesse vídeo, né Júlia? Isso mesmo! Né? Então, vamos pra próxima partida! Então a gente começou mais uma partida, então vamos lá! O que está acontecendo, né? É, tem tipo, é... eu esqueci o nome que... Gui os navios? Um fadão! Tem um faroló aqui! Ah tá! Eu tô subindo ele! Entendi! Eu tô aqui num varal de roupa! Hã? Eu tô aqui num varal de roupinhas! Bem legalzinho! Ah, eu tô te vendo! Acabei de estender minhas roupas pra secar... Qual seria o desastre? Ai! É, assim, é... Negócio ácido! Chuva ácida! Sim! Chuva ácida de... Você... Mês, se protege! Já desci! Viu? Ó, você vai lavar roupa... E olha no que dá, né? Olha, eu acabo de pôr minha roupa... É sempre assim! Sempre que eu vou pôr minha roupa pra secar... Aí, ó! Minha roupa até caiu no chão! Ninguém merece! Tava limpinha! Sempre chove! Nunca mais lavo roupa! Vou comprar sempre roupa nova! Pra nunca mais ter que acontecer isso! Porque sempre que eu lavo roupa, acontece isso! O meu farol tá muito protegido aqui! Ah! Tchau! Uhum! Só morreram mais algumas pessoas! Só morreu metade! Só! É! Tipo isso, né? Só tá sobrando eu, você e um menino aqui comigo! Aqui tem uma, duas, três, quatro... Então, gente, eu tive que pausar o vídeo rapidinho... Porque eu acabei tendo que sair do jogo... Porque ocorreu uma falha, né? Mas a gente vai continuar aqui! Então, gente, começou mais uma partida! Ai, eu quero um carro! Ai, eu também! Eu vou pegar o amarelo! Amarelo, meu! Eu peguei o amarelo! Eu acho! Ai, não! Eu quero pegar o amarelo, gente! Como que pega? Como que pilota? Ai, o cara pegou... Ai, gente, pegou o... Como que você foi dentro do carro, gente? Como que você foi dentro do carro? Eu sentei, mas tá ruim! Não dá pra andar! Ai, gente! Ai, eu fui no carro! Tá nevando, parece! O que que é isso? Ai, mas eu já tô quase morrendo, então eu não vou! O que que será que é isso? É... Eu não sei! Ah, já sei! É uma coisa que vai fazer as coisas voarem! É tipo... Furacão! Como que chama? Furacão? É! Tipo isso! Ai, tá voando aqui nos carrinhos pra mim! É melhor ficar em terra firme! Ai, tem escondidão! Olha aí, aqui é eu! Oi! Eu tô quase morrendo! Eu tô aqui no canto! Gente, olha a minha barra! De vida! Olha a minha! Tava muito pouca! A sua tá menos, mas a minha... Não é essa? Então, gente, já vai aproveitando, deixando o like, se inscrevendo no meu canal e também passa no canal da Júlia! Fala, Melissa! Sai daí! Ai, o quê? Porque tá amarelo! Quando fica amarelo, começa a voar! E passa no canal da Júlia, que é Sam Parker, que ela também fez um vídeo comigo agora a pouco de elevator! Muito legal! Ficou bem legal, né, Júlia? Isso mesmo, a gente... Diga os mistérios do elevador! Passei muito medo! Nossa, todo mundo sobreviveu, eu acho! Ou a maioria! Não foi tão ruim assim, né? É... Foi fácil até! Mas vamos pra próxima partida! Então a gente começou mais uma partida! E é na escola! Eu acho que eu... Que cool! Talvez eu tenha estourado... É, vamos pegar meu livro e subir pra sala. Talvez eu tenha estourado os ouvidos de alguém, mas... Nem tem importância. Júlia, eu tô indo pegar meu lugar. Ó, eu sento... Aqui, gente, praticamente. Ah, não, eu sento em primeiro... Eu sou professora! Todo mundo me obedece! Bom dia! Falando em professora, quem tá assistindo a série de sereias? Se vocês quiserem que a gente continue, põe aí nos comentários! Oi, professora! Bom dia! Não sei o que que é... Ai! 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 Eu não consigo me mexer! São trovões! Fala despencou! Oxe! São trovões! Eu tô tentando parar em cima do relógio! Gente, são raios que tão aqui! Eu vou pro banheiro das meninas! O banheiro das meninas é seguro, eu acho, né? Cadê o banheiro das meninas? Ai, Jesus! Procurar o banheiro das meninas! Eu te ajudo, Ju! Ai, eu morri! Ah, Ju! Torce pra mim sobreviver, pelo menos, né? Eu morri e apareci no banheiro! Oxe! Torce pra mim... Ficar no Ju! Pra mim sobreviver! Tá! Tem como expectar nessa daqui? Não! Ah, que saco! Gente, eu não gosto de quando chove muito forte e eu tô na escola! É muito ruim! Muito mesmo! Eu tenho medo! Concentra! É! Por exemplo, tá aprendendo uma matéria mó importante... Pum! Acaba a luz! Já aconteceu isso com a gente, né? Já! Ai, pra quem não sabe, eu e a Julia somos da mesma escola! É mesmo, gente! E a gente é melhor amiga! Mas a gente tem outras melhores amigas também, tá? Eba! Sobrevive! Talvez apareça no canal! Oi! Não deu pra escutar! A Bia, que é uma das nossas amigas também pode aparecer na vida de sereia, né? Sim! Sim! Mas a gente não vai contar a história que vai acontecer se ela aparecer, né? É! A gente ainda não tem certeza! É! Então vamos pra próxima partida! Então a gente começou mais uma partida! E aí é um avião! Eu tô tentando subir! Ai, não me bugaram! Mas eu consegui! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Ai, tô subindo! Sobe, sobe, sobe! Ai! Eu tô entrando no avião! Eu entrei no avião! Ah! Tô ficando sem mim! Eu entrei no avião, Melissa! Mas você tá no avião sem mim, Ju! Ai! Vou te salvar! Vou te salvar! Ai! É muito ruim ficar no avião, gente! Morri! Eu pulei e morri! Mas vamos pra próxima partida! Então a gente começou mais uma partida! E o que que é esse? É tipo uma cidade? É tipo uma cidade! O centro da cidade, eu acho! Eu acho que é o centro da cidade! Não prestei atenção direito no nome! Também não! Eu não vou aí em cima! Eu acho que é um parque, na verdade! É tipo de... Vai ficar, começar a ficar... Amarela? Eu acho que é um parque! Ai! Tá chovendo! É... Uma chuva amarela, né? Não! É branca! Vem aqui na barraquinha de lanche! Tô rindo! Se protejam todos! Como que abre? Como que vai aí? Ah, até! Só de... Santão! Ah! Os objetos vão voar! Vão voar! Foge! Ai! Eu não consigo sair! Libugar aqui! Ah! Saí! Ai, senhor! Os objetos estão voando! Eu só tô pulando! Eu tô em cima da cadeira! Que isso? Vou ficar em cima da lanchonete! Ai! E se a lanchonete voar? Ah! Já caiu a escada! Ai! Que isso? Ah, Ju! Vamos subir! Vamos cá daqui que eu tenho certeza que não vai cair! Aê! Em cima da árvore! Subi por um bloquinho! Ai! Eu consegui! Ai! Ah! Caiu a árvore! Tô aqui em cima! Sobe na outra! Ai! Eu tô aqui em cima de um treco! Eu tô em cima da árvore! Gente! É tipo! Mesmo sendo um jogo! Dá muito nervoso! Porque você não quer morrer! E tipo assim! Se você só cair! Você já quase morre! Né? Você acha que não perde vida? Não! Perde! Eu vou ficar aqui atrás! Eu tô atrás de um treco! Eu nem sei o que é aqui! Eu acho que era da barraquinha! Eu tô aqui em cima de um treco aqui! Aê! Palmas para todos nós que sobrevivemos! Então, gente! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Deixem seu like! Se inscrevam no meu canal! E tchau! Tchau!